Mais um oferecedor muito bacana pra vocês, dessa vez a gente achou aqui, ó, aquele famoso modelo de saia pliçada E tem, ó, midi e tem saia longa também, tá bom? Tem com cinto e sem o cinto e os modelos, pessoal, muito bacana as estampas, olha como tá legal Tem também a calça, tem conjunto também, e a gente vai apontar o preço desse monte de modelo bacana aqui pra ele Amigo, do conjunto é quanto? R$65,00 por tamanho ele ou tamanho único? MG Tamanho MG? Que legal, pessoal, tamanho MG é no tecido? Crepe malha, tá bom? Ó, que legal, pessoal, no tecido crepe malha, tá bom? Já vi que o cropped, ó, tem bojo, tá bom? Muito bacana aqui o modelinho, ó, de amarrar aqui na frente, hein? Tem o bolsinho também aqui do lado, estilo jogger, tá ok? Tem também, ó, saia com cinto, no tamanho midi Dessa midi é quanto, amigo? Com cinto? Dá R$40,00 R$40,00, e a longa? R$50,00 R$50,00, são pro tamanho elas? MG também MG também? Ó, que legal, pessoal Que legal, pessoal? Todos os modelinhos tem tamanho MG, tá bom? Sem o cinto é quanto, amigo? Tá, longa, com cinto, sem cinto elas estão 50 longas É o mesmo preço? É o mesmo preço Perfeito Perfeito Pessoal, R$50,00 com cinto ou sem o cinto, tá bom? E tem muito mais estampas, ó, e tem muito mais estampas lá dentro pra vocês, tá, ó Deixa eu aproximar aqui pra vocês Tem também, ó, mais modelos aqui, ó, no tamanho midi R$40,00 com cinto, né? R$40,00 com cinto ou sem o cinto Perfeito, pessoal, R$40,00 as midi e R$50,00 as longas Da calça é quanto, amigo? R$40,00 R$40,00, pessoal, tamanho MG pra vocês, tá? Tem o bolsinho aqui do lado, muito bacana E a mesma coisa, tem muita cor variada pra vocês, tá, ó Um fornecedor bacana que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Mana Modas Amigo, entrega nos ônibus? Ônibus e correio, tá? Ó que legal, a partir de quantas peças? 10 peças Ó que legal, pessoal A partir de 10 peças ele já manda pra vocês Ou nos ônibus ou nos correios, tá bom? Então já entra em contato lá pelo WhatsApp Pede mais informações Fala que vem aqui pela conectada do Brás E também segue eles lá no Instagram Pra não perder nada que eles vão postando É isso aí Mais um contato bacana Dessa vez de saia pliçada Aqui na feirinha da madrugada